Música Estamos de volta no segundo bloco do programa Andresa Amorim, você e nosso programa hoje. Gente, você viu que história motivadora, inspiradora? É, ela aqui ó, Grazi Maciel, contando um pouquinho da sua história, sua mudança de hábito, né, de estilo de vida. Grazi, que papo gostoso, muito legal, assim, a hora voou e nós ficaríamos aqui um programa inteiro só batendo papo, falando sobre coisa boa, que é esse estilo de vida novo, né? Mas agora vamos, agora eu quero ver a performance da Grazi na cozinha, porque eu já sei a performance nutricional, performance nos exercícios, agora eu quero ver, assim, a performance na cozinha. Então, Grazi, qual que é a proposta? Fala um pouquinho dessa receita, assim, por que você pensou em trazer essa receita hoje pro programa? É, eu pensei porque, assim, é uma receita fácil de fazer, assim, não tem grandes coisas, são coisas que a gente encontra em qualquer lugar, tipo assim, ah, num mercadinho perto de casa, não tem nada, assim, muito caro, nada, assim, ah, que foge muito da... Da realidade, né? Da possibilidade das pessoas comprarem, das pessoas fazerem e da praticidade, porque, assim, você faz rapidinho, tá pronto, não faz muita sujeira, usa o liquidificador, porque eu acho que... Adoro receita de liquidificador. É, eu não gosto também muito de ficar batendo as coisas e fazendo, assim, então, assim, eu acho bem prática, bem dia a dia mesmo, ah, tô com vontade de comer uma coisa diferente, porque eu vou comer, ah, só tem as coisinhas, são basicamente coisas que a gente sempre tem em casa e que dá pra fazer na boa, rapidinho. Muito prático, né? Gente, olha que legal, são só cinco ingredientes, olha isso, receitinha de cinco ingredientes. Então, o que que você trouxe aqui? Você vai colocando no liquidificador? Pode ser. Então, você vai, eu vou te dando e você vai colocando, a gente vai falando, então. São três ovos, né, aí com gema, com clara, com tudo. Ovos inteiros. Coloca primeiro os líquidos, tá, gente, no liquidificador pra não ter problema. Eu sou tão desastrada, né, então, sempre primeiros líquidos. Aí de leite, eu coloco 100ml de leite. Você tá usando, nesse caso, o leite desnatado, né? É, eu coloquei. Mas, gente, você pode utilizar o leite vegetal, pros que não toleram aí o leite, não usam leite animal, pode usar o leite de arroz, leite de amêndoas, leite de aveia, que eu já ensinei aqui no programa também, né, super tranquilo. São 200g de amendoim, mas vocês podem usar o que quiser. Se quiser usar castanha, amêndoa, qualquer outra coisa, pode usar no lugar. Eu uso amendoim porque é prático, é rápido. Esse aqui eu comprei já torrado e moído, mas pode ser o outro também, que dá pra fazer. Você pode comprar também, torrar em casa na frigideira, bater no liquidificador e fazer essa farinha, né, tranquilo. E pode também ser cru. Ah, que legal. Não precisa ser torrado aí, gente. Você escolhe, ou se quiser fazer de castanha, pode fazer do que quiser. Que legal, de amêndoas também deve ficar sensacional, deve ficar muito bom. Aí uma colher de sopa de fermento em pó e meia xícara de xilitol. É, o xilitol, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Já falei sobre o xilitol aqui no programa. Você assistiu o programa da Canjica Fit, Grazi? Então, naquela canjica eu usei o xilitol. O xilitol é um adoçante natural e ele não tem sabor residual, é muito semelhante ao açúcar. A mesma proporção que você usaria de açúcar pra uma receita, você pode usar de xilitol. Então, muito, muito legal mesmo. Deixa eu até aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Esse xilitol dá pra fazer manipulado. Esse daqui foi concedido pela Biomolecular, farmácia da minha confiança aqui em Teresópolis. Então, é muito legal. Adoçante natural e que você tem acesso. É só chegar lá na farmácia e pedir, tá? E que é super gostoso, né? Que ele não deixa um gosto amargo. Sim, não tem gosto de adoçante, tá? Tem gosto de um açúcarzinho assim. Isso. Aí, depois disso, é só você bater. Rapidinho, né, Grazi? Rapidinho. Bem prático. Bem legal mesmo. Vou deixar essa colher aqui que eu acho que você vai precisar. É, agora eu vou precisar. Vou deixar aqui então pra você. E aí, Grazi? Você trouxe um equipamento ultramoderno, assim, uma máquina do futuro. É. Como eu gosto muito de praticidade e tal e não fico levando as coisas muito pro forno, assim, porque eu gosto mais de um negócio mais rapidinho. Eu comprei essa maquininha que, assim, dá pra fazer sete cupcakes por vez. O tamanho é bem legal, é pequenininho. Então, assim, dá pra você levar pra qualquer lugar. É bem prático, assim, não faz sujeira. Não tem aquele negócio de ficar lavando. Porque, assim, você faz um bolo e você tem que untar a forma. Aí depois tem que ficar lavando aquilo tudo. Isso aí não, não faz sujeira nenhuma. É super prático, super fácil de fazer. Não, eu amei, gente. Eu tô encantada com a máquina dela. Vou mostrar a máquina dela? Não, sério. Tô encantada. Olha só, quando acabar a gravação, eu tô indo direto comprar a minha. Vale a pena, vale a pena. É sério, olha que gracinha, gente. Amei. Super amei, assim. Muito legal. Sua filha deve adorar, né? Ah, é. Porque, assim, dá pra fazer até outros sabores. Às vezes eu não quero fazer uma porção inteira, eu quero fazer meia. Aí eu faço pouquinho e boto aqui e pronto. Já fez as quantidades que eu tenho que comer. E depois de colocar... Vamos colocando? Depois de colocar a massinha, são quantos minutos quando liga? Então, de cinco a oito minutos, assim, eu vou olhando porque... E não tem problema também de abrir ele e murchar, não... Sério? Que legal. É, não murchou, não. Aí que você trouxe essas forminhas, Grazi, que é... Vai ficar bem bonitinho, bem delicado, né? Precisa sempre da forminha ou pode pôr direito? Eu nunca fiz fora da forminha mesmo porque eu não gosto muito pra ficar fazendo sujeiro. E sua filha cozinha, Grazi? Gosta de brincar com alguma coisa na cozinha? Gosta, sim. A gente gosta de decorar bem as coisas, assim. A gente faz um cupcake, aí a gente recheia, a gente decora. E ela é a parte que ela mais gosta, assim, é essa de decorar, de... De criatividade, né? De criatividade. Ela tem quantos anos, Grazi? Dez anos. Ah, essa idade, gente, é uma delícia, né? Uma delícia, assim. A cabecinha tá a mil, assim, cheia de ideias e tem que pôr pra explorar mesmo, né? Uma idade ótima pra trabalhar essa questão da educação alimentar. E quando as crianças colocam a mão na massa, elas se sentem muito mais envolvidas e muito mais responsáveis nesse processo, né? De hábito alimentar mesmo. Muito bom. E é muito difícil, né, tirar isso, tipo assim, incrementar um lanche pra uma criança que tá todo mundo levando biscoito pra escola. Querer um lanche, assim, mais saudável. E pronto. Ele costuma, em oito minutos, acender a outra luzinha verde. Ah, ele avisa quando tá pronto. Mas eu vou olhando pra não queimar, porque, assim, cada bolo é de um jeito. E dá pra fazer de outros sabores. Dá pra fazer, tipo assim, de cacau, de banana também. Eu gosto de fazer com a banana, eu amasso ela um pouco pra ficar um gostinho, assim. Nossa, a banana com canela, perfeito. Dá pra fazer todos os sabores. Bolinho de cacau pra ficar com um gosto de bolo de chocolate, cenoura. Nossa, e o que a criatividade manda, né? Muito legal mesmo. Então, ela já avisou que tá pronto agora, né, Grazi? É, aí agora é só abrir, tem que tomar cuidado. Que graça, gente, olha que lindo que ficou. É, ela fica um pouquinho quente, aí tem que tomar cuidado pra não queimar a mão. Mas dá pra tirar com uma colherzinha mesmo, assim, tranquilo. Olha como é prático, não precisa desenformar, né? É só puxar, só que solta totalmente. Muito fácil, eu adorei isso. Eu quero essa máquina do futuro na minha casa. Olha que encanto, gente, que gracinha. E aí você trouxe algumas opções de recheio aqui. Você trouxe... Gente, isso daqui é uma delícia, eu tenho que mostrar pra vocês. Isso daqui foi um presentinho do nosso amigo Rafael, né, lá da Casa do Monstro. Rafa, obrigada, Rafa. Isso daqui é uma pasta, sabe aquele creme de avelã super famoso? Que é delicioso, gente. Olha isso, olha o cheirinho. Tem até o mesmo cheiro, né? Tem o mesmo cheiro. Mesma textura. Muito igual, muito igual mesmo. E é com whey, é bem legal, dessa marca que a gente gosta bastante, né? Da Integral Médica. Então assim, produtos de qualidade. Aí você trouxe... Eu tô fuçando, tá? Os potes são da Grazi, mas eu já tô assim, abrindo e mostrando. Essa daqui é pura ou é... Ah, é a crocante. Legal. Essa daqui é um... Essa é uma pasta de amendoim integral. Que é muito legal também. Quando eu compro um pote desse, eu compro com alguém de vidro. Grazi, porque isso não acaba nunca, né? É muita coisa, assim. Nossa, dura muito. Eu compro sempre com alguém e divido a metade. E aí, o que mais? Que você... Aí eu trouxe geleia também. Essa geleia é bacana também, porque é uma geleia 100%. Ela é adoçada com a própria fruta e não tem nem exclamato de sódio, não tem sucralose, não tem aspartame, não tem adoçante nenhum e nem açúcar. E é bem gostosinha, né? E é bem saborosa. Uma opção boa aí também. Aí eu trouxe coisas pra botar em cima, mas pra decorar. Legal. Então, vamos lá, Grazi. Quero ver agora a sua... Pra... Eu não gosto de ficar usando aqueles... Negocinho de... Tipo uma bombinha que você bota os recheios, porque eu acho que dá muito trabalho. Você desperdiça muita coisa, porque é igual essa pasta que é grossinha. Você vai botar num... É tipo uma injeçãozinha. Eu acho que dá muito trabalho. Então, eu prefiro cortar, aí eu tiro a parte de cima assim. Ah, que legal. Deixa eu te ajudar, então. Vamos ver se eu entendi. E assim, não precisa, né? Também o recheio ir pra esquentar, pra ir no forno. Como a gente gosta bem recheado, então eu vou... É, aumentar. Cavucar um pouquinho mais. Isso aqui é bem legal, né? Quando você fala assim, ah, tô com vontade de comer um docinho. Olha o que eu vou comer. Muito legal. E fica bem gostosinho. Nossa, eu já experimentei aqui a massa, gente, tá? Essa nem precisaria de recheio. A massa por si só, assim, já tá uma delícia. Gostei de amendoim, né? Muito boa. E o cheirinho que tá aqui na cozinha. Aí agora você vai pôr a cobertura. É, aí agora a gente pode botar um pouco amendoim com coco, né? Eu acho que tem bastante a ver, assim, todo mundo gostou bastante. Só utilizar o coco sem açúcar, tá? Não precisa nem colocar muito. E é só mesmo pra dar um diferencial, né? Pra ficar com outra cara. Vai uma amiga em casa, pô, fazer isso rapidinho. Não, é muito legal pra receber alguém. É, bem prático, né? Ah, não tô esperando. Poucos minutos, muito legal mesmo. A gente pode botar um pouquinho de castanha. Porque nem nada assim também demais, né? É tudo bem dentro do... Muito simples, não é uma receita cara, né? Essa pastinha de um nut whey dá até pra inventar em casa, fazer um creme de avelã. Dá pra brincar aí a criatividade. Gente, tô tendo uma ideia aqui, assim, pra festinhas infantis. Olha que legal. Você juntar aí umas três amigas, né? Porque dá o trabalhinho de enfeitar um a um. Mas é super legal. Uma opção bacana pra uma festa saudável também. E até mesmo pra ensinar, né? Acho que nessa comida saudável, porque são coisas só... Não são nada industrializados, né? É, só ingredientes naturais, comida de verdade, né? Então, muito legal. Ai, Grazi, melhor momento. Agora chegou a hora da verdade. Tan, 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 tan. Que responsabilidade. Olha, gente. Eu sei que tá delicioso. Ai, ai, como você mesma falou, né? Que a gente come com os olhos. Você vai ficar olhando eu comer? É isso mesmo? Não, é a expectativa. Nan, 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 nan. Ah, entendi. Você quer ver se eu desmaio, né? Dá um troco em mim. E aí? É fit ou não é? É só pra te deixar nervosa. É, eu falei... Tá muito bom! Hum! Bem gostosinho, né? Bem diferente. Gostosinho? É. Delícia, gente! E o amendoim, né? Com chocolate. Olha isso, sensacional! Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, parece um bolo de trigo, assim, com farinha branca, esse monte de coisa. E fica bem macio, né? Até ninguém entende, tipo assim, ah, porque eles falam que o botei dá macio. Fala o que tem dentro do caboclo recheio. Posso falar? O que tem dentro do que? Na massa ou no recheio? Não, esse aqui. Esse aí é Nuti Whey. Aí a gente colocou um pouquinho por cima. Fala o que é o Nuti Whey, pro pessoal sentir o drama. É um creme de avelã com whey protein e cacau. Que é um chocolate, né? Um chocolate. Mas cacau puro mesmo. E tem gosto, tem cheiro, tem tudo do... Daquele creme famoso. Do creme de avelã que todo mundo gosta. Nossa, e... Hum! E esse crocantinho em cima? É. O papel não come, né? Gente, tá muito bom. Hum! Agora já não aconteceu nada comigo, você pode comer, né? É, agora vamos experimentar. Tá muito bom, uma delícia. Fica gostoso, né? E dá pra fazer até outros sabores, assim, que for surgindo, né? E de acordo com o que as pessoas vão ter na sua casa. Porque combina com tudo. E não fica um gosto forte. Que delícia, gente. Sério, arrasou, Grazi. Amei essa receita, amei. Vou aderir, vou fazer em casa. Receber os amigos com essa receitinha, assim. E pra aquele momento que dá vontade de comer um docinho, né? Ah, lembrando que quem não tem a máquina do futuro em casa, faz no forno convencional, não tem problema nenhum. Não é que aqui é um pouco mais rápido. Você já fez no forno? Sabe quantos minutos, mais ou menos, que... Pra fazer no forno de casa? De 25 a 30 minutos. Você vai demorar um pouquinho mais, mas... Tranquilo também, nada que... É, que não dê pra fazer. Fácil também, né? Dourou, desliga o fogo, vê se tá assadinho por dentro. Um bolinho normal. E aí tá pronto, só rechear aí com os recheios da sua preferência. Muito bom, Grazi. Ai, que bom que você gostou. Tô encantada, assim. Eu vou até cortar um, pra mostrar pro pessoal que tá em casa, como que fica por dentro. Eu vou cortar um outro aqui, eu já mostrei o que eu tava comendo. Vou mostrar... Eu comi esse, né? Então eu vou cortar esse daqui. Ah, não, eu comi esse. Então, isso. Eu vou cortar esse de amendoim com essa cobertura de coco. Vou cortar ao meio. Pra mostrar pra vocês o drama, olha. E a massa fica muito macia, muito leve. Olha isso, gente. Olha que graça. Muito bom, né? Então, tá aí. Mais um sucesso pra você. Uma super receita. Grazi, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. É um prazer cuidar de você. Mora, alegria. Eu tenho meu coração. Obrigada pela receitinha, pelas ideias. E tá convidada pra voltar. Então, assim, é sócia já do programa. Volte sempre com mais novidades, mais receitinhas. Que com certeza o pessoal vai gostar muito, tá bom? Obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo seu sucesso, né? Nessas mudanças de hábitos. E quero mandar um beijo muito especial pra Malulu. Ela não inventou o apelido pra mim, então... Malulu, ó. Beijo pra você. Grazi, mais uma vez, muito obrigada. Beijo. Tudo de bom. Dá um beijo em toda a sua família pra mim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido muito o programa de hoje. Eu vim divertir muito, muito, muito. Fazendo esse programa junto com ela. Então, fiquem sempre ligadinhos comigo. Um beijo pra todos vocês que me acompanham sempre. Sigam aí nas redes sociais. Instagram, Snapchat, YouTube. Tudo. Facebook. Estou sempre ligadinha aí com vocês. Um beijo pra você e até o próximo programa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri